Quem está passeando pelo município de Brusque e busca opções de lazer pode encontrar atrativos para todos os gostos. O patrimônio histórico e arquitetônico da cidade, como a Igreja Matriz São Luís Gonzaga, até hoje chama a atenção dos visitantes. Localizada na região central, a igreja foi toda erguida com granito. São 25 mil pedras que tornam o lugar um imponente patrimônio do município. O Santuário de Azambuja, a 3 quilômetros do centro, preserva a história religiosa dos imigrantes vindos da Itália. A pequena capela, construída pelos primeiros colonos, com o tempo deu lugar ao santuário. Construído em estilo romântico, com duas torres de 40 metros de altura, o santuário guarda no altar principal um quadro de Nossa Senhora do Caravaggio, chamada pelos devotos de Nossa Senhora de Azambuja. É um dos santuários mais antigos e mais tradicionais de toda a região de Santa Catarina, inclusive aqui do estado vizinho do Paraná. Tanto que nas grandes festas, grandes eventos desse santuário, desde o seu começo, ele atraiu peregrinos e visitantes dessas regiões todas, municípios vizinhos. E assim, então, a importância de uma igreja santuário é que ela desenvolve, aos poucos, uma devoção a um determinado santo ou uma determinada santa, ao ponto de atrair, assim, a simpatia, a devoção, o interesse do povo que procura, em primeiro lugar, nos santuários, buscar o exemplo e a proteção desses santos, né? E depois também, porque não, eles que estão lá perto de Deus, buscar também um favor e uma intercessão desses santos que junto de Deus intercedam por eles. Atrás do santuário está o Morro do Rosário, onde o visitante encontra, ao longo do caminho, os 15 mistérios do Rosário em imagens de cimento em tamanho natural. E ao lado do santuário, encontra-se a Gruta de Nossa Senhora de Azambuja, uma fonte de água que, segundo os fiéis, é milagrosa. Nela, corre uma água chamada Água da Gruta de Azambuja, que é uma água que o povo chama de água milagrosa, primeiro, porque ela nunca secou, segundo, porque ela é uma água tão limpa e tão pura, que o povo busca essa água para levar para casa, para beber, para fazer, para uso doméstico. Então, ali é uma frequência, principalmente no verão, assim, de hora em hora, buscando essa água. É uma água milagrosa, eu digo assim, a água da graça e a água de graça. O santuário é aberto à visitação durante todo o ano e recebe fiéis de vários lugares do país. Eles vêm de diversos lugares, Porto Alegre, de São Paulo, né? Às vezes até da Argentina. É raro da Argentina, mas alguns vêm. E o que eles vêm buscar? Primeiro, a história daqui, né? História do santuário, porque isso data há muitos séculos atrás, né? E eles vêm buscar também a oração. Outra atração que pode ser encontrada em Brusque é o Zoo Botânico. Com uma área de 120 mil metros quadrados, sendo 60% de área verde, o local oferece inúmeros atrativos aos visitantes. O diferencial do Parque Zoo Botânico é, na realidade, a parte de botânica, né? A gente tem a parte de animais, né? Por ser zoológico, mas como o parque está inserido em uma área de mata, isso propicia que a gente tenha uma diversidade gigantesca de espécies misbotânicas, que são, na realidade, assim, são casas de outros animais também. Então, além dos animais que estão nos recintos, a gente vai ter toda essa área de botânica com espécies que muitas vezes são raras aqui na região, principalmente espécies de orquídeas. São cerca de 150 animais, desde aves, mamíferos e répteis. As aves são a maioria, sendo possível encontrar papagaios, tucano e araras. Algumas até ficam soltas e passeiam pelo zoo, fazendo a alegria das crianças. Entre os mamíferos, encontramos a onça-pintada e os chimpanzés. A visita ao zoo botânico é um passeio tranquilo pela natureza e permite aos visitantes, principalmente às crianças, conhecerem mais sobre a fauna e a flora. Eu mais gostei de ver as cobras. Por que as cobras? Ah, porque eu achei muito bem legal. Eu vim ver os bichos. E o que você mais gostou? Da cobra. De uns anos para cá, o zoológico acabou tendo que se diversificar, tendo que ampliar suas atividades para poder buscar o público. A gente percebe que o público, principalmente por causa da televisão, principalmente por causa da internet, eles têm uma tendência a não sair mais de casa para visitar parques. Até confirmando essa tendência que a gente já comentou antes. Então, assim, uma das dificuldades que a gente tem é chamar o público e tentar fazer com que, principalmente, as crianças tenham interesse, e principalmente os pais, que são quem trazem as crianças, de vir ao parque, de ver esses animais. E para quem procura por um pouco mais de aventura, o local ainda dispõe de um muro de escalada e trilhas ecológicas. Atualmente, o zoo passa por uma revitalização e até o final do ano vai oferecer novos atrativos aos visitantes. A gente está reinaugurando, vai reinaugurar o teleférico, que era um atrativo muito importante do parque anos atrás, que agora vai ser reformado. E, além disso, a gente tem o setor aventura, o qual vai ganhar novas atrações. A gente tem o interesse de, até o final do ano, além do paridão de escalada, ter também um setor de arvorismo, ter uma trilha de arvorismo e ter também uma tirolesa para ter um diferencial para atendimento ao público. Eu achei muito, muito bonito mesmo. Nossa, um parque maravilhoso. É tudo bem organizado. Eu peço para que quem não conhece, venha conhecer. Pega seus filhos, que tem um parquinho bom para as crianças. Se divertem. É ótimo. É bastante segurança também. É uma boa opção, então, para vir com a família, com as crianças, dá para se divertir? Nossa, é muito bom. Além do mais, é instrutivo, oferece para as crianças tudo o que eles não conhecem, conhecer os animais de perto. Inclusive, você viu a arara no nosso meio aqui. Nossa, fiquei encantada, maravilhoso. Música Música Legenda Adriana Zanotto